Mas dizer primeiro o seguinte, o tema colocado aqui exatamente para essa mesa, a igualdade de oportunidades e o crescimento regional como dois fatores fundamentais, imprescindíveis para a promoção da paz e do desenvolvimento. Desenvolvimento do ponto de vista regional, do ponto de vista nacional. Eu destaco aqui para trazer a reflexão o quanto esse tema é instigante, porque, de fato, para que a gente possa chegar àquilo que todos nós sonhamos e lutamos, que é uma sociedade, um mundo pautado nos valores da paz, da igualdade, é preciso avançar muito ainda, considerando o perfil que tem o nosso país. Considerando ainda o quanto esse país guarda, do ponto de vista da exclusão social. Desde a época da escravidão, o que nos leva, infelizmente, em pleno século XXI, a ter que enfrentar no país ainda os problemas do racismo, o problema dos deserdados ainda, de direitos fundamentais, como o direito à educação. Mas eu quero aqui dizer para os senhores e senhoras que trago aqui uma mensagem, governador João Doria, de otimismo, porque depois de termos passado pelo que nós passamos, esses anos recentes, e o senhor estava lá conosco enquanto gestor de um dos estados mais importantes da federação, que é o Estado de São Paulo. Depois desses anos recentes, infelizmente, de negacionismo, de tanto desamor, de tanto desapreço pela democracia, de autoritarismo, que trouxe tantos retrocessos para o nosso povo, eu quero dizer que a minha esperança e confiança, ela se funda no momento em que nós estamos vivendo, quando o Brasil, resiliente, quando o Brasil deu uma resposta em defesa da democracia. E é dentro desse ambiente da democracia que nós estamos exatamente voltando para a civilização. Na medida em que hoje nós temos, governador Cláudio Castro, o Pacto Federativo, ter um diálogo entre os governadores, entre os prefeitos, com a maior autoridade da república, que é o presidente da república, na medida em que hoje nós temos o respeito às instituições, que passa pela independência entre as instituições, entre os demais poderes, mas sem perder de vista, de maneira nenhuma, a harmonia que se faz necessária para que a gente possa, respeitando a democracia, avançar do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país. Destaco aqui também o diálogo com o setor produtivo, com o setor empresarial, que o líder, inclusive, expressa tão bem, fazendo esse diálogo com a transparência e com o grau exatamente de responsabilidade que isso requer. E é dentro desse contexto que eu gostaria aqui, rapidamente, de refletir um pouco com vocês o desafio do ponto de vista do crescimento regional, sem perder de vista o crescimento nacional, mas falar um pouco exatamente do nosso Nordeste. O Nordeste, nós sabemos que, historicamente, foi uma região que enfrentou muitos problemas do ponto de vista da desigualdade regional, da desigualdade do ponto de vista social. Isso remonta desde a época da indústria da seca, bem como outros fenômenos. Mas, ao mesmo tempo, o Nordeste é uma terra de muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, a região Nordeste é uma região que tem muitos ativos e tem um potencial de riqueza muito grande. E é nesse contexto que nós precisamos exatamente avançar. Nós sabemos o potencial que o Nordeste tem, o Rio Grande do Norte em particular, para o turismo. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, dois dos mais belos destinos turísticos do país, que é Pipa, como São Miguel do Gostoso. Nós temos no Rio Grande do Norte um potencial extraordinário do ponto de vista do petróleo, do gás, da fruticultura, da mineração, do sal. Somos o maior exportador de sal no Brasil. Mas nós temos, nesse momento, algo também muito, digamos assim, de muita atratividade, que é o campo das energias renováveis. E esse tema das energias renováveis, ele dialoga com o desafio da agenda contemporânea, que é o desafio da mudança do clima, da transição energética, com toda a diversificação de riqueza que tem essa matriz energética. E aí, veja, no centro exatamente do contexto dessas energias renováveis no Brasil, está a região Nordeste. O Brasil ocupa uma posição de destaque no ranking de líder de produção de energia renovável. E o Nordeste, repito, está no centro desse debate. De 939 parques eóricos hoje existentes, 829 estão na região Nordeste, dos quais 249 estão no Rio Grande do Norte. Na verdade, o Rio Grande do Norte já fez o seu dever de casa, do ponto de vista da transição energética. 95% de toda energia que nós consumimos no Rio Grande do Norte advém exatamente da fonte limpa. E nós estamos, nesse exato momento, junto com os demais estados do Nordeste, com projetos contratados da ordem de mais de 150 bilhões para continuar expandindo no que diz respeito não só à energia eólica, mas também na energia solar, na biomassa e na solar, que tem crescido muito exatamente pelo Nordeste. E a importância desse contexto, repito, para o mundo e para o próprio Brasil. Nos momentos de escassez de energia elétrica no Sul e no Sudeste, quem está suprindo essa escassez é exatamente a região Nordeste. Então, nós temos aí em vista já projetos contratados da ordem de mais de 150 bilhões. Só no Rio Grande do Norte são mais de 30 bilhões. Para tanto, nós estamos em tratativas com o governo federal, para que o governo federal, urgente, governador Doria, realize novos leilhões, porque faz cinco anos que não são realizados os leilhões. Me refiro aos leilhões que possamos dar continuidade à expansão das linhas, exatamente, de transmissão. Então, nós estamos exatamente nesse momento em tratativas avançadas com o governo federal e o presidente Lula já se comprometeu. Agora, sem perder de vista, de maneira nenhuma, também a diversificação da matriz energética no que diz respeito ao offshore, combinado com hidrogênio verde e com outros derivados, na medida em que esse novo ciclo, a eólica com o offshore com hidrogênio verde, pode sim tornar o Nordeste, tornar o Brasil protagonista dessa agenda mundial que é irreversível, imperativa, que é exatamente a chamada mudança climática. E acho que a gente vive um bom momento, governador Wilson. Nós temos a nossa Amazônia. Veja, a retomada do Brasil, no que diz respeito à defesa do meio ambiente, já trouxe resultados muito positivos. O compromisso, por exemplo, de que a COP30 vai ser realizada no Pará, no Estado Amazônico, lá junto com a Amazônia, já é uma sinalização muito clara para o mundo de que o Brasil voltou, sim, a dar toda prioridade à questão da defesa do meio ambiente, que se faz tão necessária, imprescindível para esse desenvolvimento que todos nós almejamos. Um desenvolvimento com sustentabilidade, mas sem perder o seu caráter de ser um desenvolvimento inclusivo e um desenvolvimento do ponto de vista justo. Por fim, quero, para não passar mais muito do meu tempo, quero aqui também deixar, desde já, aqui, para o setor empresarial, academia, para os demais convidados e convidadas, a minha mensagem também de muito otimismo no que diz respeito à gente avançar, levando em consideração a melhoria do ambiente econômico, com a aprovação do novo arcabuço fiscal e, sobretudo, com a aprovação da reforma tributária. O Brasil tem que fazer esse dever de casa, os governadores têm que ter esse compromisso, os gestores têm que ter esse compromisso, o Congresso não pode faltar ao Brasil de maneira nenhuma, essa reforma tributária era para ontem, ela precisa acontecer, não vai ser ainda a reforma que eu particularmente gostaria, mas já vai ser um importante passo do ponto de vista de simplificar esses produtos, de começar a diminuir o conceito da regressividade da questão do imposto e trazer o ambiente necessário, repito, para que a gente possa crescer, distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado.